Educação, palavra que significa muito, principalmente quando a gente fala de outra palavra, se chama desenvolvimento. Quando a gente junta uma outra palavra, economia, aí a gente faz uma salada perfeita. A educação que traz o desenvolvimento, que traz a questão social e a questão da economia. Aliás, apareceu uma outra palavra, o social. As conquistas sociais, os avanços econômicos na área do agro, todos eles foram possíveis também pela educação. Educação no agro, o agro e a educação. É o tema do AgroB que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. Estamos juntos aqui no 527 da Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com barra canal Viver Brasil, onde você está acompanhando o nosso programa. Eu estou feliz demais que você está acompanhando aqui a gente. E hoje, no nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, vou receber aqui uma convidada que já esteve aqui, mas já tem muito tempo. Eu estava com saudade de recebê-la aqui, porque o assunto, o papo é sempre muito bom. A professora Ângela Matilde Soares, psicopedagoga, professora, especialista, PHD em neurociência. Obrigado, viu, professora? Eu agradeço muito o convite. Estar aqui é muito bom, porque o papo realmente é muito bom. Vou te falar uma coisa, viu? A gente, quando eu estava pensando aqui, os primeiros programas do ano, a gente entrando em janeiro, fevereiro, pensando o que a gente pode trazer de reflexão mesmo sobre a área, para até poder abordar outros temas depois. E a educação, ela entra em qualquer pontapé inicial de um projeto, de uma questão de pensar algo novo no projeto. A gente tem um agro que ele ainda é familiar, mais familiar do que tudo, mas ele está cada vez mais avançado, e até mesmo tecnológico, pela educação. A educação, ela tem esse poder transformador, professora? Tem. Ela tem esse poder transformador se tivesse a demanda para transformar. Então, se ficar repetindo, ela também tem esse efeito. Então, a questão é, você iniciou o seu programa falando da importância da educação e desenvolvimento, e uma das grandes questões é a descoberta. Então, quando você se descobre no negócio, quando você se descobre nessa questão, nessa gestão familiar, e aí você consegue fazer dinheiro, fazer, trazer as finanças como resposta do seu trabalho. Aí sim, nós temos uma empresa deixando de ser familiar, para uma empresa se tornando profissional. E quem nos possibilita isso? Educação. Hoje, a gente tem aí várias possibilidades, quando a gente... É muito interessante, quando você está numa roda de conversas, deve acontecer muito, né, na área acadêmica, qual que é a área que hoje está tendo mais dinheiro, que está circulando mais dinheiro e tudo mais. E hoje, a gente já chegou à conclusão de que a tecnologia, ela conquistou realmente, seja ela aplicada para onde ela for, ela é a que tem uma valia muito grande, mas a mão de obra no agro, no que diz respeito à tecnologia, tem conquistado mais espaço no meio desse momento. E aí tem aquela grande dúvida que o profissional tem, é... Eu quero fazer um curso técnico ou quero ser um engenheiro agrônomo, um curso superior? Essa pergunta, ela é uma pergunta quase que trivial, né? O técnico ou o superior? Como é que a pessoa consegue identificar para onde ela vai? A questão é, primeiro, técnico é mais rápido, né, o tecnólogo é mais rápido. Então, qual que é a sua demanda? O que você necessita nesse momento? Mas nós sabemos que numa questão de aprendizagem, você não precisa ser tudo para gestar a sua empresa. Você tem que saber buscar parceiros que lhe dê essa competência. Então, isso é uma das grandes coisas da gestão. Então, quando o filho herda, quando está no agronegócio e está tocando a questão da família, a família ainda, de acordo com a geração, busca do filho uma formação. E uma formação de investimento. Continua investindo na questão da família. Então, o que você precisa? Essa é a pergunta. O que você precisa? É o tecnólogo? É ter uma base? É fazer o curso com mais rapidez para você ir para o negócio? Ou se aprofundar para poder o quê? Ser parceiro de outros? Ou seja, aí você passa a ser o CEO, você passa a ser aquele cabeça, você passa a ser aquele mentor que está ali naquele lugar para ajudar outros no processo. Então, a pergunta que nós temos que fazer é o que você quer nesse momento? O que você espera? Aí sim, aí você vai escolher. É tecnólogo ou um curso superior ou simplesmente está ali só trabalhando com o executivo e contratando alguém para poder te auxiliar. Perfeito. E a gente falando de educação, agro, né? É muito importante a gente até deixar esse recado para quem está nos acompanhando. Se você gosta do agro, parou nesse programa, viu essa palavra agro aqui, de repente, que programa é esse? Estou acompanhando. O agro, ele é um setor hoje que está contratando muita gente. Hoje, você tem vagas aí que têm salários muito maiores do que você pode imaginar. Mas aí eu te faço uma pergunta, professora. Assim como ser PhD, doutorada, mestranda, mestre, assim como ser jornalista, não é todo mundo que tem a capacidade para aquilo? Cada um no seu quadrado, diria aquela música. Dá para inventar também a carreira do agro se a pessoa não tem nada a ver com ela, não, né? Porque às vezes a pessoa, assim, é bem de adolescente. Não vou colocar meu menino no agro aqui que ele vai arrebentar, que ele vai... Não adianta, né? Não adianta. Você precisa de ter competência e habilidade para a coisa. Quando você faz algo que não tem interesse, o seu cérebro recusa. Você não tem motivação. E aí você vai tocando. Quando você toca, você não investe. Então você não se apropria e nem se empodera daquilo. Então precisa de ter motivação, interesse, desejo. Porque senão nós não temos nada. E dentro dessa questão de pensar o que a gente tem interesse, como é que a gente identifica interesse? O que a gente tem que olhar numa área? Por exemplo, aí vamos pegar o momento aqui do agro. A pessoa olha e fala assim, aquilo que eu quero fazer. Quero ser engenheiro agrônomo. Eu quero trabalhar como técnico agrônomo. Eu quero ser operador de drones agropecuários. Ou seja, o que tem que ver? É o brilho no olho? É o que faz aquele coração pulsar mais? Ou não sejamos tão românticos assim? Isso. Numa visão romantizada é muito legal isso, né? Poxa, eu amo e tudo. Mas o que mantém o desejo, que mantém a motivação, é a capacidade de resolver problema. Se eu tenho condição de resolver conflito, persistir e usar estratégias, isso eu tenho competência. E se eu consigo transformar essa competência em habilidades, aí sim eu tenho o que nós chamamos de know-how. Aí sim eu dou conta. Porque se eu não consigo resolver o problema em qualquer coisa, eu vou chorando, ah, não vou fazer mais, não vou desistir. Então emocionalmente eu não estou ligado àquilo. Então, toda situação difícil vai me levar à frustração. E se eu não tenho competência para lidar com a frustração, eu vou abandonar. Então, ou seja, você tem que estar muito ciente do que é o seu caminho para você não se frustrar. Mas é muito comum você encontrar o seu caminho, estar com a sua galera e de repente não ser a sua, né? E aí? O que fazer? Aí eu já quero já a opinião da psicopedagoga, né? Já não é nem da educadora. Mantenha a galera, mantém a amizade, mas muda de rumo. Isso é muito interessante. Na geração anterior, a pessoa tinha que ir até o final e depois fazer outro curso, fazer outra coisa. Mas você tinha que terminar, né? Hoje não. Na geração de hoje, eles se dão a oportunidade de testar e de buscar. Então você vê, as pessoas antigamente aposentavam no mesmo trabalho. Hoje não. Hoje está ruim, ó, tchau, estou indo para outra, essa coisa toda, a coisa é mais articulada, tá? Então, como tem essa gestação e geração anterior, sempre a família é de uma geração diferente da dos filhos, então tem essa demanda, você tem que, né? Aí que essa questão de, que hoje nós temos muito problema na geração hoje atual, das famílias não permitirem que seus filhos frustrem. Então entrega tudo. Não, filhinho, que é isso? Ah, não é isso? Não, então vai pra isso. Não, deixa que eu segure a onda. Então, isso dificulta muito no amadurecimento, no crescimento, tá? E aí nós chegamos a essa questão. Quando eu não tenho maturidade para, como eu não sei enfrentar essa frustração, eu vou sempre estar começando e não terminando, tá? Pode ser em qualquer lugar, qualquer área, né? E quando eu tenho alguém que frustra para mim, alguém que leva no colo todas as minhas dificuldades, né? Aí eu passo a não ter flexibilidade cognitiva. O que é isso? Se eu tenho alguém para trabalhar para mim, para pensar para mim, para agir para mim, então significa que eu sou certa, que eu sou certa. Então eu não preciso de ninguém. A pessoa está ali para executar. Não porque eu não dou conta, mas porque me treinaram assim, que eu sou a rainha, que eu sou o rei. Então alguém tem que fazer alguma coisa. E isso está trazendo fracasso profissional em todas as áreas. Não é só no agro, é na vida. Então emocionalmente a pessoa está com deficiência, profissionalmente também, a nível social, socioemocional. Então o que nós precisamos entender na educação do século XXI é problematização. É conseguir resolver problemas e encontrar soluções. Aí sim o sujeito vai estar bem, bem em qualquer situação. Como estamos, na sua opinião, em termos de formação técnica? Já que o técnico é mais rápido, já que o técnico garante essa possibilidade, e aí a gente está falando do agro, mas de uma maneira geral, em todas as áreas, a indústria, que também está no agro. O que a gente tem hoje de professor para quem está ali, para quem está lecionando e para quem está ali aprendendo? Tem uma geração que ficou para trás, professora? Tem uma geração que não acompanhou aí, de repente, algumas tecnologias? A nossa emenda tecnológica, a nossa emenda da aula ali, do dia a dia, ela está longe do que a gente precisa para um técnico que seja rápido e seja eficiente? Tem que ser feito um ajuste nesse aspecto? Tem. Tem que ser feito. A educação, como eu disse, a geração, né? Conflito de gerações. Hoje a demanda é outra, né? Então, hoje um youtuber é uma profissão, e bem, muito bem paga, etc e tal, essa coisa toda. Mas, para a geração anterior, isso não é profissão. Então, uai, como é que é isso? Hoje nós temos pessoas que ficam na internet ensinando a jogar e ganham muito bem. Mas, os pais de uma geração anterior, ou quem se relaciona, vai falar assim, mas isso não é emprego. Então, o que é emprego? É a forma que eu vejo numa questão de geração. Então, hoje, tecnólogos, eles estão sendo capacitados para dar retorno imediato. E isso é muito bom. Por quê? O mercado não para mais. O mercado é muito rápido. E eu preciso de ter esse dinamismo, esse input. Eu preciso disso. Inclusive, hoje o sono está comprometido por causa dessa dinâmica. As relações emocionais estão comprometidas por causa dessa dinâmica. Nós temos aí síndromes de excesso de trabalho, síndrome de burnout. E toda essa questão de excesso de. Perfeito. Então, o que nós precisamos entender? O mais rápido é o melhor para você? Professora, a gente está com excesso de tempo desse bloco. A gente vai ter que fazer um intervalo. Mas, na volta, eu quero entender um pouquinho. Vai faltar mão de obra se a gente não cuidar da educação? Na sua análise, inclusive, do agro, que eu quero muito essa análise, porque eu sei que você tem uma análise muito interessante sobre isso, sobre essa falta de mão de obra e também sobre esse mundo aí do agro. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui com o nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.